Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelha se tornar Rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Vai estar esperando por você O seu milagre está esperando por você Sua vitória está esperando por você Atravessa esse deserto dando glória Tá esperando por você, o seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo